Ai, ai, que saudade é que dó Viver longe de Maceió Ai, ai, que saudade é que dó Viver longe de Maceió A lagoas tem joias tão caras Que meus olhos não cansam de olhar Uma delas é estupajussara Praia linda engastada no mar Quando a lua no céu adormece Pajussara se enfeita ainda mais Vem a brisa reza uma prece Entre as folhas dos seus coqueirais Ai, ai, que saudade é que dó Viver longe de Maceió As noitadas felizes das ostras Bons amigos que choram até Que saudade da pica da pedra E dos banhos lá no catolé Recordando essas coisas tão boas Sou feliz não me sinto tão só Toda gente que sai de Alagoas Coração deixa em Maceió Ai, ai, que saudade é que dó Viver longe de Maceió Ai, ai, que saudade é que dó Vive longe de Maceió Amém.